Bebê, bebê Sim, irmão Comendo doce Não, irmão Contando mentiras Não, irmão Abra sua boca Ah, ah, ah Irmão, irmão Sim, irmão Comendo lanches Não, irmão Contando mentiras Não, irmão Abra sua boca Oh, oh, oh Filha, filha Sim, papai Comendo biscoitos Não, papai Contando mentiras Não, papai Abra sua boca Ah, ah, ah 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 Ups Papai, papai Sim, mamãe Comendo pizza Não, mamãe Contando mentiras Não, mamãe Abra sua boca Ah, ah, ah Ah, 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 ah Mamãe 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 Sim, papai Comendo rosquinhas Não, filha Contando mentiras Não, bebê Abra sua boca Ah, ah, ah Vamos sentar e comer nossa comida Temos rosquinhas E biscoitos Eu tenho pizza E tosses E alguns lanches Guarde pra mim Nós amamos dividir nossa comida Que grande família Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah